Bom dia pessoal, bom dia, qualquer hora o pessoal vai assistir o vídeo né, olá pessoal, e aí pessoal, e aí galera, tudo bem com vocês, eu estou começando uma série de vídeos de experiência como entregador, eu estou utilizando o aplicativo iFold, é aqui na região oeste do Pará, deixa o like aí e acompanha, vai ter muito vídeo legal aí pra frente. Tá muito lavatizado, hein? Só olha essa água aqui. O Pianto trocou o óleo da moto dele. Vai até escorregar com a moto. Depois tu guarda, eu vou vir lá. Ainda vou fazer um outro vídeo dos acessórios que eu comprei pra fazer entrega. Primeiramente eu vou tentar pagar esses acessórios fazendo entrega, pra depois eu verificar outras contas que eu tenho, e fazer uma série de vídeos, esse extra que a gente ganha fazendo entrega pra mim ver se dá pra pagar as contas, porque depende muito da região que a pessoa mora, né? A região que tem mais entrega em determinado horário. Ver se vale a pena, né? Aí por isso que é uma experiência, é um vídeo de experiência, pra ver se dá certo ou se não dá. Mas, como eu tinha feito um cadastro há cerca de quase um ano atrás, e essas semanas eu verifiquei que ele tava ativo, tava liberado pra fazer entrega pra essa região. Mas, pô, perfeito. Vai dar pra fazer um vídeo legal, então. Eu comprei essa bag aqui, foi aquela OLX, e eu gostei muito dela. Olha o compartimento dela como é. Ela é impermeável. Tem a galera que usa uma grandona pra entregar pizza, né? Mas, resolvi pegar essa aqui, porque eu trabalho mais em horário de meio-dia. Então, a gente não levanta, geralmente a galera pede aqui pra região mais hambúrguer, ou churrasquinho. Aí dá pra levar legal nela. Ó, sempre leva a garrafinha de água, água gelada. E, aqui no capacete, eu fiz uma adaptação. E como esse capacete é uns 60, 70 reais aqui na região, aí eu fiz uma adaptação meio doidinha nele. Aqui, ó. Vou colocar uma GoPro Hero 5 nele, pra gente fazer os testes. Legal. Deixa eu pegar ela aqui, meu estujinho aqui. Depois a gente passa a grata na corrente da moto, porque... Vocês tão vendo o salzão aí, ó. Hoje o dia é bonito aqui, domingo. Mas, uma hora ou outra, o tempo ele muda. Aí começa a cair uma até castalha aí. Essa região aqui da Amazônica é assim, imprevisível. Tá com salzão quente, mas daqui a meia hora vai tá caindo em chuva aí. É meio louco isso daí. Deixa eu colocar aqui no capacete, ó, câmera. Já vê se vai caçar o filé. É meio que a gente começa a gravar o vídeo, é tímido, né? Acho que não tem pra gente mais desenrolar. Deixa eu limpar aqui a telinha. Vou colocar aqui. Tem que eu vou colocar? Dá pra cima. Pode ficar mais. Não vai apastar, tá? Tá passando? Tá passando? Acho que não, né? Não fica passando não, né? Não. Que porra. Vou colocar a máscara aqui. Vem pra poeira. Nessa época tá dando muita virose na galera. Tá dando muita máscara. Hoje é só um vídeo de experiência. Aí a gente vai gravar uma série de outros vídeos também. E eu creio que vai dar certo. Vai dar certo porque pra essa região é o começo agora, né? Não sei quando foi... Começou a ser ativada. Se foi no meio do ano passado. Lá pra agosto de... De 2020. Eu só sei que no começo de 2021 E 2021 ainda não tava liberado ainda O cadastro da galera aqui de Santarém. Aí foi recente, né? Tá primeiro fazendo da prática, né? Primeiro fazendo da prática. Aí no outro dia tu faz um vídeo... Guídeos de experiência, né? Fazendo na teoria, né? Cálculos e tudo. Ver se vale a pena. Tchau. 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 Passar uma graxa aqui no pneu da moto, no pneu! Passar uma graxa na corrente dela, vai ficar só o aço. Geralmente a gente coloca em macho né, eu vou suspender ela, aí tu vai só passando para ficar só o filé. Vai! Tem que ser bruto mesmo, pode ser muito mal desmoroninha não. Deixa parar aqui, bora ver se for só. É que tá bom. Feiona essa graça aqui. É para correr sim. É, coloca lá no tab bicicleta aí. É da boa. É da boa. Coloca no tab bicicleta e depois ligar aqui o iFood para ver se vai começar a aparecer entrega aqui para a gente. Vou testar hoje o Waze, ver se ele, se para mim vai ser realmente melhor do que o Google Maps. Deixa eu abrir aqui. SMS. Hum. É. O. Tá quente hoje, ó. Fala entre as nuvens lá, então eu vou chegar depois. mas tá quente estou usando máscara e higiene usei minha bag estou com meu álcool em gel higieneizei minhas mãos ok cadê o mapa da da polomoporzona comunicação aqui no app de entregas sobre polomoporzona pra visualizar o mapa é só clicar em qualquer área da mensagem e ele aparece pra você não sei nem o que é isso vai atualizar aqui o maps atualizar o local esperar agora cair primeira entrega gravar primeiro esse vídeo de experiência bora ver como vai desenrolar já é disponível agora é só esperar cair a mensagem como isso aqui é só um extra mesmo geralmente eu vou se eu for gravar vídeo eu vou gravar só à noite assim no finalzinho da tarde depois das seis até umas onze meia-noite no máximo pra não ficar muito sugado isso aqui é um extra né um freelancer e tô tendo fé que vai dar certo isso aqui galera tá pedindo pedindo muito assim de entrega pô mano velho demorou um pouquinho aqui pra cair né domingo também vamos lá caiu a primeira aqui isso aqui é pra ir lá no centro só olé tá não partindo da rua gelataria chupando o cara ainda não viu o ex tá fazendo teste a porta tava usando o google maps tinha algumas coisas que não dava pra centralizar tinha que ficar tirando a mão da moto todo o tempo viu aí minha como é isso aqui eu inicio isso aqui viu aí será que ele coloca a rota quando a gente sai tá tem uma certa corte olha olha lá solzão molecada tá virada no sol quente caramba não tá mostrando aquela partezinha numérico suado tá meio estranho ainda cara ainda tem que ver como é que usa esse Waze ainda tô indo pelo rumo aqui acho que eu vou ter que voltar tem uma noção de onde é o local lá da entrega acho que eu vou ter que colocar no Google Maps ainda vou ter que testar o Waze como é que funciona aqui não aparece aquela linha até o local da entrega vamos ver se eu vou ter que ver se eu vou ter que testar agora 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 e agora agora gravou a roda Agora sim, agora deu certo, deixa eu centralizando aqui, é agora deu certo. Eu acho que vou ficar usando um pouco o MEP e não estou familiarizado com esse Waze não ainda. Isso é, é coisa, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo não, desligar, desligar, Pelo amor de Deus, apanhando aqui, tem uma chinela ainda, barrelando, abrir a localização mais mais para cima, esse aqui, nessa aqui. O trânsito tem que ter atenção redobrado, pode ficar barrelando senão. E aí E aí E aí E aí E aí Comecei duas horas, acho que foi depois da, acho que foi depois que o pessoal da galera pedi, fazer pedido para almoço, por isso que demorou um pouco para chamar. E aí E aí Deixa eu ver o endereço aqui, Avenida Rui Barbosa, 2695. Ah, na Avenida Rui Barbosa, será que essa casa da esquina aqui? Acho que é a casa da esquina aqui, vou ter que pegar um pouquinho da contramão aqui. E aí 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 Como eu conheço bem a cidade, a maioria dos barcos, eu sempre usei o Ponebs, por mais familiarizado. Vou fazer esses testes aqui, primeiramente eu quero pagar o investimento que eu fiz para começar a fazer terra, pagar o dia de vida, a moto, a capa de chuva, a bag, e a única coisa que eu vou descontar da moto, vai ser a troca de roda, e o gasto de chuva, vai não ficar muita coisa, não tem problema, vou colocando outras coisas também, agora é o Ponebs, vou ser um pouco generoso, vou colocar tudo na puta da caneta também. Tá bom agora nesse horário, o trânsito tá meio calmo, umas tardes que fica bem meio puxado aqui, tem um horário que a galera vai pro trabalho, tá voltando pra casa, fim de semana também, lá pra cima, horário de seis da manhã até às sete da manhã, e horário das dezoito até às sete, às vinte, às dezenove da noite, pesado o trânsito, pesado o trânsito, doze, zero, um, sete, aqui, sete, quatro, meia, sete, quatro, meia, sete, quatro, meia, um, apartamento, sete, dois, meia, sete, quatro, meia, sete, quatro, meia, sete, quatro, meia, vixi, mal ali ó, não acredito que eu tô passando vergonha mano, é difícil dar o Coimbra em frente a rebrir, rebrir, rebringadeiro, centro Santarém, apartamento 102, atravessa Dom Amando, sete, quatro, meia, atravessa Dom Amando, atravessa Dom Amando, será que é ali em cima mano velho, é impossível, pô, será que eu vou ter que pegar a mão pra mão ali, cheio de será será, aqui mano velho, será que é aqui mano velho, esse Google Maps pra me ferrar, sete, quatro, meia, onze, quatro, quarenta, eita lá pra baixo, porra eu tô passando vergonha mano, acho que é lá pra baixo, sete, quatro, meia, mil e cinquenta e um, mil, ah tá baixando o número, acho que é pra cá pra baixo, o Google Mets quer passar a perna em mim mano, porra coch unreñas pra cá pra baixo, XM bom, já Praise my city, me dar uma localização, V tensiona doida, mil e quarenta e um no baixo é pra cá mesmo, 746, onde é esse cabelo? 746, 746 aí no outro lado Aham Tá me enxerrando É, vou passar daqui a cura R$ 6,00 Rota finalizada Rota aceita uma Tem vez que o cliente meu confirma que foi entregue o pedido ou as vezes a gente tem que pedir o código pra ele Esse cliente aqui ele já confirmou que tinha recebido Me enrolei um pouquinho lá Fiquei Aqui no apartamento não tem nenhum número Lá nas portas Demorou um pouquinho Pronto, disponível de novo Vamos esperar a próxima entrega Tchau 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 Tau Tchau Cossadinha Numük o Escoço do Estou presumindo que eu sei onde é essa daqui Eu já fiz uma entrega Bora ver se Se é lá mesmo Pô, a galera do churrasco já tá na rua É dois sistemas, tá difícil, mano É assim mesmo, ó Cada um sobrevive Da melhor forma possível É, é lá mesmo Onde eu já fiz uma entrega Esses tempos, mano As contas não tem vergonha Pra aparecer todo mês, não A gente tem que ser sem vergonha mesmo Pra segurar a barra, ó Aqui Aqui tá cruel Vou ligar aqui A tela tá 60% já O celular Vamos partir O tacacá de Deus Tem um rapaz Esperando ali Opa Vou colocar aqui que eu já cheguei Tem outro chegando ali Opa Cheguei na coleta Saindo aqui da entrega Mano velho Ele tá cacá de Deus A vendida verbena Espera aí Ah, tá O endereço daqui Na Sérgio Ren Tá lá Aqui no Google Maps Pô, o Waze me deu P de chinelo, ó Primeira vez também Tô usando Não sei o que aconteceu, ó Vou ligar aqui a moto Comecei o rumo Tá descarregando Meio rápido O celular Acho que porque A tela fica Muito tempo Ligada Gravando Aí Ah, é lá no hospital É no hospital regional Não sei onde é Vamo Segunda entrega Da tarde Vamo lá, né Tava perguntando Tava perguntando Lá pra uma galera Que tava ali também Os três pião lá São OL Aqui em Santarém Trabalho por horário Achava que ainda não tinha não Já tem Essa modalidade aqui Só não tem ainda de entrega De bicicleta Ainda não tem ainda não Mas Entregar de moto Já tem Isso aqui pra mim É um extra Mas tem a galera aí Que usa pra pagar as pontas Usa pontas mesmo Pra sobreviver mesmo Pessoal aí São bebendo E apesar de eu De eu fazer isso aqui Só Aos fins de semana E algumas vezes Noites No dia de semana É sugado É mate rosa não É sugado Muita responsabilidade Muita responsabilidade mesmo Principalmente à noite É mais perigoso A pessoa trabalha na Sua moto Tem manutenção também A vida da pessoa Tá com risco maior Porque tá Tanto tempo de trânsito Trabalhando Mas é isso aí Né É isso aí Negada Hospital regional Opa E a viseira Aqui A última vez que eu vim aqui Eu deixo a moto aí na frente Geralmente a galera Espera ali na escadaria Mas eu ia andando Até ali Longe Mas desgraça Já peguei o bisu É a experiência Como eu falo É a experiência Que Que manda nessas horas Ontem é aqui Só o filé Para soltando De matar Tomara que eu não fico Com dor de cabeça Mais tarde Opa O negócio é cruel Dois de cadeiras Ih Tem alguém que me ligou aqui 555 Opa Cadê o sal Acho que eu tô aqui no local É isso aí Cheguei na entrega Camila Souza Deixa eu falar aqui com a pessoa Camila Souza Boa tarde Boa tarde Boa Boa tarde Boa tarde Estou aqui nas escadas Boa tarde Boa tarde Ixi O internet tá meio ruim eu estou estou aqui não na escada não olhou na rampa estou aqui na rampa rampa na rampa eu tô aqui na rampa pronto duas rotas finalizadas até que foi bem pertinho ainda vai atualizar aqui acho que vai dar uns 12 reais quase 13 não dá já né para comprar uma merenda aqui opa é doido hoje eu tô apanhando esse educativo sair aqui do hospital e aqui não é só hoje tarde tem que passar pelo menos um protetor no pescoço e nas mãos e tá a vontade de machucar a pele E aí agora vamos esperar cair a outra eu vou parar no lugarzinho aí para tomar um copo com água gelada quando eu pesquisei e quando eu pesquisei sobre entrega por aplicativo eu vi que tinha essa opção aí de OL e a opção para ser nuvem eu escolhi nuvem né porque a gente trabalha no horário comercial de segunda a sábado aí se fosse se fosse olá ele não ia dar para mim e isso aqui sempre foi um extra para mim e aí eu achava que não tinha essa opção acho que tem uma galera aí que escolheu né e aí é isso aí né e o opa vamos lá caiu a terceira aqui coleta tá cacá de deus conta cacá de deus de novo e aí 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 a molecada tá fissurada no papagaio mano tá empinando pipa tarde toda no sol quente já passei por essa experiência aí tá passava o dia todo do sol quente com a vida atrás legal nessa época e aí com o tempo a gente vai começando a ter responsabilidade e eu tenho mais tempo para fazer isso e aí Vamos lá. Aqui é o ponto de entrega. Vou colocar aqui que eu cheguei no local. Cheguei na coleta. Isso aí, mano. Saí da entrega aqui. Saí da coleta. Travessa da resistência. 1206. Vamos lá. Vamos lá. Abrindo aqui. Ah, tá dizendo que é pra mim. Ele por dentro do mato, mano. Cara, eu vou... Eu vou pegar um trechinho ali. Que... Acho que dá pra... É legal. Vamos lá. Acho que eu vou descer por aqui. É ruim que eu tô com tacacá aqui, mano. São duas tigelinhas de tacacá. Não, na volta eu passo por lá. Se eu andar em rua muito feia pode... Pode estragar... O pedido do cliente. Melhor ir pelo asfalto mesmo aqui. Tem menos bronca. Opa. Faz um tempinho que... Que não fura também o pneu da moto. Acho que eu já rodei mais de uns 5 km janela. 5 mil km janela. Acho que a vida do... O pneu já tá quase que vai ser aceitado. Vamos comprar um... Um kit novo. Bora ver até onde vai durar. Deve ser nessa residência ali. Alvorada. Aqui ó. Deixa eu ver esse aqui. Cristóvão. São Cristóvão. Santarém. Casa 12. 1206. É aqui mesmo. Deixa eu avisar o cliente aqui. Deixa eu avisar o cliente aqui. Deixa eu avisar o cliente aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Vou colocar. E... eu coloco aqui. Cheguei na entrega para avisar o cliente lá.. Eita mano velho, com todo o cuidado que eu tive para fazer a entrega, três rotas finalizadas, 21 reais, ainda teve um potinho de de tacacá que chegou, chegou meio virado mano, tomara que não esteja espalhado nada lá do potinho, poxa Quem sabe o que é tacacá sabe como é né, tem que ter cuidado, quente também o potinho, vim com todo o cuidado, já chegou um virado ainda Tá entregue, vamos lá Tá entregue, vamos lá Tá entregue, vamos lá Tá entregue, vamos lá Pelo iFood Que recebe pedido pelo iFood Bora ver se vai cair algum aqui Se não cair, de boa Vou ter que finalizar agora as 19, que eu vou ter que ir para a igreja né, tirar um tempo para Para reabastecer as minhas baterias de forma espiritual e não tenho compromisso né Bora ver, eu vou rodar até umas 18, 55, se apareceu alguma aí, a gente fez com chave de ouro Vamos lá né, vamos lá né, vamos lá, amum Vamos lá né, amul, negada Tchau, tchau. A moto está dentro do rio agora. Tchau, tchau. 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 Eita, deixa eu atualizar isso aqui pra ver onde é que é pra... Qual a rua que é pra dobrar, mano, velho? Avenida Cristo Rei... Hum, acho que é aquela da linha. O cara vem pra o carro doido aí, tá vendo? Acho que é nesse bem aqui, mano. Que dobrão. É, nesse mesmo negócio é a noite, o bairro é mais afastado. Dá uma certa insegurança, que eu digo. Carambola, mano. Eita, caramba. Carambola, mano. Opa. A próxima. Opa. 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 Outra vendida ali, assim, mais fácil. É o número 444. 445. 449. 445. É isso aí, galera. Eu vou ter que finalizar agora. A câmera tá com 2% aqui. Acho que ela vai gravar no máximo uns dois minutinhos. Vai ficar até terminar toda a bateria. Consegui fazer quatro entregas. Já deu uns R$ 27,64. Não foi um dia muito produtivo. Eu comecei lá pras três horas da tarde. Vai dar sete e meia. Mas é o que vale a experiência aqui pra mim, né? É... Isso aqui é só um freelance. É um extra. Eu... Assim, sempre dia de semana dá um pouquinho mais. A mais de noite. Sempre fim de semana aqui é meio estranho. Tem vez que dá pra fazer bastante entrega. E tem vez que não dá pra fazer muito. Tipo hoje. Hoje, infelizmente, não deu pra fazer muita entrega. Somente quatro. Um período de hora bem... Meio extenso, né? Tipo das... Eu saia as duas. Eu tava disponível. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Quase cinco horas direto disponível. E... Deu pra fazer só quatro. Só quatro entrega. Mas é isso aí, né? Tenho compromisso agora. Vou ter que finalizar. Tem que ir correndo pra casa tomar um banho. E... Partiu! Vamos lá, né? Já tenho que tirar os vinte da gasolina ainda. Porra, hein? Sobraram sete reais. Sacanagem, né? Mas eu acho que eu gastei uns quinze de gasolina. Mas o que vale é a experiência agora, no momento. E duranterecer essa traz cedo pra ter uma... Acredição atalete os que acontecem. Eu acho que secas. Pois é. Eu acho que vai ficar mais difícil. Filho dos vinte. Mas ok? Eu tô já digo,ora. Eu tô resolving como o que você está fazendo... E procarida tek trainedha aqui... Que eu toco! E procopador, mano da puse... Tchau, tchau. Tchau, tchau.